Música Boa noite, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa falando sobre a Copa do Mundo na Rússia, porque o Brasil deu mais um passo rumo ao Hexa na tarde de hoje, vencendo o time da Sérvia por 2 a 0. A torcida segue firme torcendo para a seleção que já está nas oitavas de final. A próxima etapa vai ser contra o México na segunda-feira. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer se manifestou sobre a vitória do Brasil, agradeceu a seleção de Tite e disse que venha o México. E os Correios lançaram hoje o selo Brasil na Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, nas Cataratas do Iguaçu. A arte do selo foi criada pelo designer Daniel F. E mesclou elementos característicos da Rússia, como as letras RU, a boneca Matrioska e a nave, que representa a conquista espacial pelo povo russo. Com elementos brasileiros, como a figura de um jogador em azul e amarelo, e o percurso que a seleção canarinho deve percorrer até a final do campeonato. A tiragem é de 630 mil selos, vendidos cada um por R$ 2,25. Quem se interessar pode comprar o exemplar em todas as agências dos Correios no Brasil e também na loja virtual dos Correios. O endereço está aí na sua tela. E agora sobre ciência e tecnologia. Foi inaugurado em Campinas, interior de São Paulo, o prédio do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que trabalha com partículas do tamanho de átomos ou moléculas. O local, considerado de última geração, vai contribuir para o desenvolvimento científico no Brasil. Imagina criar produtos numa escala do tamanho de um átomo. Uma partícula tão pequena que é invisível ao olhar humano. Técnica possível graças à nanotecnologia. Ciência capaz de manipular e estudar materiais milhares de vezes menores do que a espessura de um simples fio de cabelo. Considerado um dos principais e promissores avanços tecnológicos, a nanotecnologia já está presente em muitos produtos do nosso dia a dia, como os cosméticos e implantes ortopédicos. O Brasil já desenvolve estudos na área, principalmente para aplicação na agropecuária, medicina e eletrônicos. E o país pode ser referência mundial nessa área. Nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, inaugurou o prédio do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, construído dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Neles serão realizadas pesquisas utilizando um microscópio único em toda a América Latina. Esse laboratório de nanotecnologia será um dos mais avançados do mundo. Ele terá condições aqui de emprestar com o seu trabalho, o desenvolvimento e contribuir com esse desenvolvimento de diversos setores da nossa economia, da nossa pesquisa. Essa é a razão de todos nós estarmos festejando esse momento importante aqui no CNPEM, onde também em breve estaremos já funcionando na sua primeira fase o Laboratório Sirius, que trará também uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil. Os brasileiros que vivem no exterior e não concluíram os ensinos fundamental e médio vão ter a oportunidade de obter certificados. Para isso, é preciso prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no exterior, o Enseja. Nós vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, João Pedro. Conta para nós, as inscrições já estão abertas? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente, Roberto. As inscrições do Enseja exterior estão abertas. O exame vai ser aplicado no próximo dia 16 de setembro em 17 cidades de 12 países diferentes, que são aí Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Goiânia Francesa, Holanda, Itália, Japão, também Portugal, Reino Unido e ainda a Suíça e o Suriname. O exame tem provas aí para o ensino fundamental, portanto voltadas para maiores de 15 anos e também para o ensino médio e aí são direcionadas para maiores de 18 anos. São quatro provas objetivas e uma redação para cada nível de ensino. E aí, Roberto, como você falou, os resultados do Enseja, eles podem ser usados aí para a emissão do certificado de conclusão do ensino médio e também para comprovar habilidades parciais em uma das seguintes áreas do conhecimento. Linguagens, matemáticas, ciências humanas e também ciências da natureza. O Enseja Exterior, Roberto, ele também vai ser aplicado em unidades prisionais do Japão, da Turquia e da Goiânia Francesa para brasileiros privados de liberdade em algum desses países. Então, Roberto, concluindo, o Enseja Exterior está com as inscrições abertas, elas podem ser feitas até o próximo dia 9 de julho, exclusivamente pela internet, no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Na internet, como eu falei, o endereço é www.inep.gov.br. Com você, Roberto. Está ótimo, João Pedro. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. Continuando aqui a tratar de educação, dos mais de 13 milhões e 200 mil estudantes beneficiários do Bolsa Família que tem a frequência escolar acompanhada, 95,8% cumpriram as metas na educação, ou seja, compareceram às aulas. A condição é um dos compromissos que as famílias assumem ao ingressarem no programa, de que crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estejam matriculados e frequentando diariamente as atividades na escola. Das 27 capitais, 16 alcançaram um acompanhamento de frequência superior à média nacional. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também pode ser vista ao vivo na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto